Eu tirei a planta hoje, eu vou limpar aqui o caldeco e vou replantar ela novamente. Se eu comprar um vaso, mas não é muito caro o vaso, eu comprei um balde. Enxertei cinco variedades diferentes, mas só ficou três. Teve uns enxertos que pegou sim, esse daqui segurou. Esse aqui também. Esse aqui não pegou. Nem esse. Deixa eu ver direto, esse aqui pegou. E vai a minha rosa do deserto. Tá saindo uma flor rosa e três flores brancas. Olha aí que linda. Tá bonita a minha rosa do deserto. A outra não abriu ainda. E vai até a minha rosa do deserto. Tchau. E vai a minha rosa do deserto. Tchau. E vai te ver. Tchau. Tchau.